Eu estou enxergando daqui ó, o que que é isso? Um Bigfoot? Um pé grande? Um abovinável homem das neves? Não. O que que é isso? Tô zoando galera, eu sei que é um giga, deu pra ver de longe. E aliás ele tava fazendo barulho, porque ele tava caçando esse estegossauro aí, coitado. Estego não teve nem chance eu acho. Vou chegar bem na mãe aqui, o cara nem me viu. Ah não, me viu sim. Então vocês não tem medo de mim? E tá me ameaçando ó. Vou ameaçar também. Sai meu amigo, só quero dar uma mordida na tua carcaça. Eu não tô com fome, na real, eu nem ia pegar tua carcaça, só ia passar aqui mesmo. Mas como tu me ameaçou, então vou ter que ir pra cima, lamento. Sou bem macho. Ele ameaçou, ele quer lutar mesmo, quer lutar? Vem pra ti ó. Ele tá mordendo ali. Bora pra cima, bora pra cima. Aí, ah tá fugindo. Tá beleza, fugiu. Não, fugiu não. Ah, fugiu sim. Não, tá vindo. Não, não quebrou a perna dele. Caraca, achei que tinha quebrado. Sai rapá. Deixa o carcaça pra mim. Não quero ter que te eliminar. Sai aqui. Aí, ameaçou. Beleza. Hehehe. Agora o carcaça é... Uh, tá vindo, tá vindo. Aí, mordi ele. Agora eu quebrei a perna. Nossa, me acertou. Nossa, me acertou. Me deixou com dor desse gramento. Mas tamo de boa. Que isso, Jiguinha. Eu deixei você escapar e agora você faz isso comigo. Me ataca. Ó, vou pra cima dele. Foi. Ah, ficou de cost... Ih, me acertou. Nossa, eu achei que ele ia errar. Ah, me acertou legal. Ih, não posso brincar com ele muito. Calma, vamos dar aqui uma... Double mordida. Ficou de costinha. Aí, perfeito. Haha. Esse Jiga tá vacilando, hein. Ficou de costinha. Tá, ele vai sair, eu acho. Aí, vou ameaçar. Mostrar que a carcaça é minha agora. Ó, ele se afastou. Beleza. Vou deitar aqui pra recuperar. Ele tá mordendo ali. Em vez dele deitar, ele quer lutar. Eu quero guerra. Não, ele... Ó, mandou socorro. Beleza, fugiu. Aí. Me desculpe, Jiga. Mas... É a lei da natureza. Se quiser, a gente pode brincar na neve aí, ó. O que que tu acha? Você quer brincar na neve? Se foi agora. Mal dá pra enxergar ele. Bom, temos aqui então a carcaça do estegossauro. Eu vou ter que me recuperar desse estresse sangramento. E eu também tô um pouquinho machucado. Tela 1 praticamente. Ainda não exatamente. Excuse me. Eu não entendi o que ele falou. Tem que ficar de olho pra ver se vai vir alguma coisa. A gente fez muito grito, mas como a gente... É apex, no caso. Tiranossauro e o Giga. Acredito que o pessoal não vai vir aqui. A menos que seja outro Apex. Aí a coisa complica. Mas por enquanto a gente tá de boa. O Giganotossauro parece que foi embora. Não tô vendo mais ele. Então tamo safe. Ficar do lado aqui da churrasqueira, né. Tava se esquentando. Provavelmente esse estego aqui tava se esquentando também. Aí chegou o Giga. E acabou eliminando ele. Pegou desprevenido. Não sei como é que pode ter sido. Imagino eu que tenha sido assim. Mas tamo aí, né. Esquentado e com comida. E com água. Pena que tá congelado. Tô triste. Eu tava aqui deitado bem de boa recuperando. Ainda tô com dois de sangramento. Tô aqui com a minha carcaça. E tô escutando um galimimos. Tá vindo dali, ó. Ó, tão ouvindo? Tá bem baixinho. Ali tá ele, ó. Ó, ele chegando. Mandar amizade. Eu quero mostrar agressividade pra ele. E aí, provavelmente ele veio de lá, né. Procurando um foguinho. Ó, mandando dancinha aqui pra mim. É na sola da bota. É na palma da mão. Ó, tá dançando. Calma, cara. Fica tranquilo. Nem se eu quisesse ia conseguir ter pegar. Porque eu tô com sangramento. É verdade. Ó, tá se esquentando agora. Provavelmente vocês não sabem. Mas se a gente fica muito tempo aí vagando. A gente acaba morrendo congelado. Sim, congelado. Então a gente tem que chegar aqui próximo e se esquentar. Até por isso eu imagino que o estegossauro tava aqui quando o giganotossauro atacou. Isso é realmente impressionante. Uou. Tá ali sentadão. Nem tá preocupado comigo. Claro, né. A sobrevivência bate primeiro. Ele quer ficar vivo. Não quer congelar. Ele nem se importa com os carnívoros ao redor. Mas enquanto isso a gente fica aqui se recuperando. Ó, tô com um sangramento. Tela 1, 2. Basicamente. Galiminhos ainda tá aqui de boa. Vou me levantar. Só pra zoar o Galiminhos. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Ó, se levantou também. Calma, Galiminhos. Calma, Galiminhos. É brincadeira. O legal é que eu dei uma mordida no ar, né. O que é isso, Galim? Ó. O que é isso? Me deu um peteleco na orelha e foi embora. Olha lá ele indo embora agora. Saiu. Sumiu. Me deu um peteleco na orelha e foi embora. Ele que me trollou agora. Finalmente eu consegui me curar aqui. Já tô de boa. Claro que na verdade só de sangramento consegui me curar. Eu tô seguindo reto aqui procurando um outro local. Como eu vi que tava vindo tipo Galiminhos daqui. E até eu acho que o Estego pode ter vindo daqui junto com o Giga. Eu acredito que possivelmente a gente possa, sei lá, encontrar algum lugar cheio de dinossauros por aqui. Eu tô escutando o Para e também escutei outro Giganotossauro e também escutei um Anquilosauro. Por incrível que pareça. Ó, tô escutando o Para. Eu acho que o Para é o que tá mais perto aqui. Então lá pra baixo. E também escutei o Giga aqui pra cima. Outra vez? Será que eu vou dar de cara com ele? Ia ser insano. Tá, vamos dar uma corrida. Eu tenho que cuidar pra não acabar falecendo aqui na montanha. Caraca, velho. A neve tá tensa aqui. E tá densa também. Nevasca forte. Ah não, sério? Tô vendo ali um sinal indígena da montanha. De repente a gente pode ir pra lá. Ó, tem umas árvores ali. Ah, já sei. Eu conheço mais ou menos esse lugar. Já passei por aqui na minha infância. Se eu não me engano, possivelmente a gente pode encontrar vários dinossauros nessa direção. Inclusive eu tô vendo outro farol lá, ó. Tem umas arvorezinhas aqui também. Vamos dar uma corridinha de leves. Olhar pra trás pra ver se a gente não tá sendo seguido. Mas não. Tá tudo safe. E bora. Vamos dar amizade pra essas árvores aqui, ó. É isso aí. Somos nós, árvores. E as árvores são minuosos. Eu já tô ficando louco. A gente tá ficando sozinho aqui, sem uma companheira. Aí a loucura acaba atingindo a gente. Eu tô louco? Não! Seis horas e meia depois. Caraca, deu uma batalha aqui de giganotossauro versus puertasauro. Eu sabia que tá escutando o giganotossauro de longe. Eu falei? E era aqui pra cima mesmo. E aí, cara. Vou dar amizade aqui pra ele. Nossa! Conseguiram derrubar um puerta. Eu não acredito, velho. Três gigas conseguiram derrubar um puerta. Tudo bem que os caras deram a vida, né? Só sobrou um ali. Será que ele vai querer me atacar? Ele mandou amizade. Vou ficar mandando amizade aqui pra ele. Só pra provar que eu sou amigo mesmo. E olha. Esse puerta chegou a cair em cima aqui do giga. Será que foi isso que deu o falecimento do giga? Não tem graça, cara. Não tem graça. Eu tenho que cuidar agora, pessoal. Porque eu tô tomando dano de frio. Tô sofrendo aqui. Tô congelando. Então eu vou descer lá pra baixo. Porque eu sei que tem ali, ó. O farol tá mostrando pra gente. Só dei uma passada aqui. Tudo bem aí, giga? Pode ficar tranquilo, cara. Fica aí com a tua carcaça de portassauro. E a tua carcaça de giga também. Vamos descendo aqui nessa floresta super fechada. Capaz. Não tá fechada nada. Vamos descer aqui. Ali eu sei que tem água. E também tem a lava pra gente se esquentar. É perfeito pra gente. Ó, vamos indo por aqui mesmo. Tá, o giga tá lá atrás. Ó, ó. Já tô congelando. Ih, rapaz. Vamos correr. Aí. Cheguei. Beleza. Agora é só esperar um pouquinho que já vai sumir, ó. Tá sumindo até. Muito bom. Caraca, eu achei que ia congelar agora. Forever. Mas não. Vamos tomar um pouquinho de água aqui. Não é só pra deixar 100% mesmo. Jura? Aí, ó. Descongelei já. Vamos deitar do lado. Não tem ninguém aqui ainda. Tá bem solitária a coisa. É, lá em cima a gente encontrou o giga. A gente tinha encontrado o giga também que tava com aquele estegossauro. Pelo visto aqui é a ilha dos gigas também, né? Só encontra isso. Ah, a gente tinha encontrado o galimimos também. A gente tinha escutado o para e o anki. Então não é bem a ilha dos gigas. Eu tô escutando aqui, ó. Giga notossauro e tiranossauro rex. Direto lá em cima, ó. Tô escutando? Acho que foi o giga que gritou agora. Ó. Ó, tá gritando, ó. Ih, rapaz, tá rolando batalha. Será que eu subo lá pra ajudar? É claro. Se bem que tem aquela carcaça de portassauro, né? Junto com a carcaça dos outros gigas. Eu acho que possivelmente eles devem estar tretando por carcaça mesmo. Ou só devem estar mandando amizade um pro outro. Porque eu escutei amizade, escutei ameaça, escutei vocalização. Ah, será que eu subo? Ó. Ó o rex gritando. Escutaram? Ih. Ó. Tá gritando, ó. Eu acho que foi ameaça agora. E o giga evidou ainda. Tá na hora do pau. É, vamos subir. Vamos defender o nosso amigo T-Rex. Claro que eu vou bem na cautela, na manha. Ih, rapaz. Ah, não. É a minha pegada. Eu já ia dizer, caraca, passou um rex aqui e eu não vi. Mas não. Vamos indo bem na calma. Ó. Caraca, o rex aqui do lado. Mandar amizade pra ele. Eu tava indo lá te ajudar, cara. Cara, ele é pequenininho? Deixa eu ver. Ele é pequenininho. Nossa, maior que ele. E é macho, ó. Opa, vamos descer então. Eu tava indo lá te ajudar com o gigantossol. Ei, cara, toma água aí. Bem-vindo ao meu oásis aqui no gelo. Pode tomar água, fica tranquilo. Caraca, consegui encontrar um filhinho aqui agora, perdido. Na verdade, não é filhote. Ele é tipo um adulto, só que não completamente adulto. Vou mandar mais uma amizade pra ele. Vamos ver se ele vai responder. Vou mandar aqui, ó. Manda amizade de novo, beleza. Perfeito, então. O que a gente pode fazer agora é, sei lá, né? Seguir a montanha aqui, ir lá pra cima. Ou, de repente, ir pra lá. Eu quero me afastar desse giga, porque... Eu não sei se... Ó, o cara deitou na água ali, ó. Tô tomando banho nesse frio. Sai daí, rapaz. Não quero não, não quero não. Não quero não. Congelando. Tá, vou dar um grito de localização. Vou tentar fazer com que ele me siga. Espero que eu consiga. Se bem que eu acho que ele vai seguir, porque, tipo... Não tem muito T-rex por aqui, né? Olha, tá vindo. Aí, tá vindo. Isso aí, vem. Boa. Aí. Vamos lá, então. O cara já até imaginou pra onde eu tava indo, né? Muito bem. Isso aí, filhinho. Tá aprendendo. Como eu disse, eu achei que ele ia me seguir mesmo, porque... Tem poucos tirando os T-rex aqui nessa ilha. Ô, tá mordendo o ar ali, tá loucaço. Que isso, cara? Fica tranquilo, hein? Tá, vamos indo, então. Vamos explorar. Mas, bom, pessoal. E vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário. E se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom? A gente vai ter que encontrar rapidão... Ali, ó. Tô vendo. Um farol. Porque... A gente vai ficar congelado daqui a pouco. Então vai ter que ser rápida a coisa. Vamos indo. É bem ali, ó. Tô vendo já. Vamos. Bora. Então é isso. Valeu e... Tchau! Aí, deu um grito. Tchau! 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 Tchau!